Vem aí, ele, vai estar no dia 30, no dia 10 de julho na festa nordestina de Carapicuíba Vai estar dia 14 com a gente do CMTC Clube O menino de Exu, o menino da terra de Luiz Gonzaga Zezinho Barros Zezinho Barros Brasil Zezinho Barros Pelo vetrô, dentro de um quarto, em minha frente Vejo um vulto diferente, não posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Pois o vulto, na verdade, chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sobre luz, voz fluorescente, vejo um corpo de mulher Que aparenta, 20 anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer A MP, diante de tanta beleza Presente da natureza, ela merece também Quando se veste, roupa íntima elegante O seu jeito provocante, não parece com ninguém Se reprocebe num instante tão segura No sorriso de ternura, beija no vaso uma flor Ela se curva sobre a cama lentamente E despercebidamente, ela faz cena de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria em seu quarto de mansão Quando se perde, entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita, no meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo calmamente Com um gesto diferente, banho-rosco abrasador Eu delirando, no vitro quase fechado No calor desesperado, quase morrendo de amor Discretamente, sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta do banho pra se enxugar Ela se esconde na toalha umedecida Sob uma luz colorida que está pra se apagar Nessa penumbra, devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando para o sono começar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe, entre nós eu vou chorar Nessa penumbra, devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando para o sono começar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe, entre nós eu vou chorar Senzinho Barro, sucesso